Boa noite, Cão. Boa noite, pessoal do chat. O senhor falou agora sobre o motor 190 e o 160. Isso me lembrou, me fez recordar de uma vez que meu irmão foi na oficina e ele viu uma XR190 e estava comentando sobre ela. E o mecânico falou que esse motor 190 é o mesmo motor 160. Ele disse que dá os mesmos problemas. E aí uma vez eu perguntei para o senhor por texto, numa tarde assim, mas eu acho que o senhor não viu e não conseguiu responder. Mas aí eu queria saber mais detalhes sobre isso, se realmente o motor é igual ao 160 ou se é o equívoco do mecânico aí. Porque o senhor passa mais credibilidade do que o mecânico aqui em Itamandaré, Pernambuco. Johnny, eu não vou questionar seu mecânico. Um dia eu vou trazer aqui dados técnicos para poder dizer por que o motor 190 é um motor melhor do que o 160. Porque é o seguinte, o motor 160 é baseado no 190 e não o inverso. Tem gente que acha que pelo fato de ser 190, o 190 é baseado no 160. Não, é o inverso. O 160, ele é baseado no 190 e o 160 foi feito para quebrar. Ele foi feito para quebrar. O 190 não. O que eu posso dizer aqui agora é isso. Mas eu preciso trazer aqui alguém técnico para explicar as questões de lubrificação e outras questões envolvidas para poder explicar tecnicamente por que o 190 é melhor do que o 160. Sim, tem muitos componentes que são iguais, mas existem outras questões envolvidas no desenvolvimento mesmo do motor que faz com que o 190 seja realmente melhor e mais durável do que o 160. Tá bom? E eu vou trazer aqui um dia uma pessoa específica para poder explicar tecnicamente. Mas o que eu posso te dizer é que o 190, o 160, ele foi baseado no 190. Tanto que existem países que usam esses motores 190, não dá problema. Motos que estão aí, países vizinhos inclusive, que tem esse motor 190 nas motocicletas, não dá pau, não dá problema. Aqui, se você pega o motor 160 e leva para esses países, vai dar pau. Porque foi um motor feito pela Honda para quebrar. Foi feito para quebrar. Ele foi desenvolvido para ele durar pouco tempo. E como está dizendo aqui o Maracchini, que ele me dá sempre o apoio técnico, ele diz o seguinte. O motor 190 é um motor global, mundial. E o 160, ele foi desenvolvido, baseado no 190. E é um motor desenvolvido para cá, para o Brasil. Então a Honda, ela faz exatamente pensando na substituição desse motor. Ela sabe que os brasileiros, eles vão ter um uso desse motor de dois em dois anos. Então existe todo um pensamento vinculado ao comercial. E eu vou tentar explicar isso, que o consórcio da Honda, ele é o que mais vende motos. Já tem muitos anos isso. Muito antes da questão de 2020 e todo o problema sanitário que nós tivemos em 2020. Mas a Honda, ela sabe que um dos tripés da Honda, que é motos, venda de motos, venda de peças e consórcio. Esse é o tripé da Honda. Se você quebra uma das pernas, a Honda fica torta. Ela não se suporta. Então o consórcio faz parte desse tripé. Então pensando nisso, é porque o brasileiro acaba não tendo essa visão mais pragmática do negócio da Honda. Então ela precisa girar as motos. Ela precisa girar as motos. Como o brasileiro não tem dinheiro, é um povo que... Temos aí, desde 2012, numa crise ferrenha. Crise econômica. O pico de venda de motos no Brasil, que a gente bateu 2 milhões de motos, foi em 2011. É um pico histórico. E nunca mais a gente conseguiu bater. Desde 2011, galera. Pico histórico de venda de motos. 2 milhões de motos. Nunca mais depois disso. Por quê? Porque a economia do Brasil piorou. Desde 2011. Ou seja, 2012. Tem gente que diz, não, não foi em 2012. Foi em 2012. Desde 2012. Meu filho nasceu em 2013. E quando meu filho nasceu, os caras estavam uns black box, estavam quebrando tudo, botando fogo na Paulista. Eu digo porque eu estava assistindo. A mãe do meu filho lá, pronta para entrar na sala de parto, e a gente vendo isso pela televisão. No dia 17 de junho de 2013. Pode procurar aí. 17 de junho de 2013. O Brasil estava pegando fogo. Inclusive, para levar minha então esposa para o hospital, eu tive que ligar para um amigo meu, que estava lá no meio da confusão. Dizendo, vem cá, bicho. Posso passar aí de carro? Vocês estão bloqueando algum lugar? Ele, não, pode vir que a gente não bloqueou ainda não. Aí eu, puf, passei. Entendeu? Porque os caras estavam bloqueando tudo. Salvador estava loucura. O Brasil inteiro. Isso em 2013. Mas o bicho já estava pegando em 12. Enfim, vamos voltar para cá. A Honda, entendendo que a crise econômica já está há muitos anos, isso prejudica o tripé dela. Vender consórcio também é uma solução. Vender moto e peças. Então, o que ela faz? Ela cria esse motor desgraçado. 160. Porque o 150 era bom. Era um motor muito durável. Bom mesmo. O 125, todo mundo sabe que o que fez o nome Honda, Honda é Honda, CG, a moto do cidadão, a moto do cidadão, do trabalhador, é o motor 125. Mas eles foram diminuindo, diminuindo, colocando a obsolescência programada cada vez mais reduzida. Ou seja, o tempo de substituição das peças e da própria motocicleta menor. Esse intervalo cada vez menor. Para quê? Para poder girar. Porque se você bota um motor muito durável, você não gira consórcio, venda de peças e venda de motos. Então, o que eles fazem? Eles colocam um motor 160, que atende as leis de emissões de gases poluintes, o Promote 4. Se não me engano, foi o 3 ou o 4. Eu não me recordo agora. E esse motor, ele acaba tendo mais eficiência energética do que o 150, mais torque, mais potência. Realmente é uma baita de uma evolução. Isso é fato, tá? É o motor mais evoluído. Inclusive, quando se fala nesse conjunto de eficiência energética, torque e potência, o motor 160 da Honda é o mais equilibrado de todos. É o mais equilibrado. Eu digo que é mais equilibrado do que o motor 160 da Raul Ju, que na minha opinião é um dos motores mais duráveis junto com o da Yamaha. Mas o motor 160 da Raul Ju, ele tem 15 cavalos, enquanto o 160 da Honda tem 14. Mas ainda assim, quando se fala em equilíbrio, torque, potência e economia de combustível, eficiência energética, o motor da Honda é o melhor. É indiscutível. O pessoal da Yamaha vai ficar aí roendo os cotovelos, danem-se. O motor da Yamaha, eu estou falando desse motor do trabalhador, motor de 12 cavalos. É um motor fraco, é um motor durável, é um motor confiável, mas é fraco. E ele não tem a mesma eficiência energética de um 160 da Honda. Então, quando há essa mudança, em 2014 para 2015, a Honda, ela mandou muito bem. Foi uma baita de uma evolução, a Honda 160, CG 160 e suas variáveis, suas variantes. Mas com o decorrer do tempo, as pessoas começaram a perceber que era um motor muito pouco durável. E aí vem a questão que eu criei, eu que conheci esse termo motor de plástico. Eu sempre, sempre eu lá batendo na Honda, porque ninguém tinha coragem, gente. Em 2017, ninguém tinha culhão, coragem para dizer que era um motor de plástico, para peitar a Honda. Todo mundo queria ir para o biscoito da Honda, e eu nunca fiz questão. Então, eu conheci esse termo motor de plástico. Não estou nem falando moto de plástico. Mas o motor de plástico da Honda, fui eu que conheci esse termo. E aí veio todo esse questionamento, porque antes ninguém questionava. O pessoal sabia, eu falo de criador de conteúdo, as pessoas que usavam as motos sabiam que o motor não era durável. Mas ninguém vinha a público assim, num canal, e dizia, gente, isso está errado, esse motor é de plástico. Esse motor não dura nada. Isso é um desrespeito. E aí veio, e esse é o meu trabalho, nesses sete anos, mostrando para as pessoas, para ter esse raciocínio. O motor é ruim em relação a potência, eficiência energética e torque? Não. Mas ele não é durável. E a Honda faz isso exatamente para que as pessoas terminem suas motos, vendam ou descartem e comprem outra. Pode conversar com um trabalhador das duas rodas. Ele não passa mais de dois anos com a Honda. Ele passa, ele vende. Eu estou falando de um trabalhador das duas rodas. Ele fica com a Honda, Honda é Honda, mas ele não fica dois anos com a Honda. Ele faz uma vez o motor e depois passa, pega a outra. E ele faz o quê? Porque não tem raciocínio, não tem educação financeira. Ele faz um consórcio. Aí a Honda gosta. Até por isso, gente. Se nós tivéssemos um motor 190 nessas motos, esse tripé, ele ia ficar peco, capenga. Porque uma dessas bases aqui, ou consórcio, ou venda de peças, ou venda de motos, ia ficar deficiente. Não ia girar. Por quê? Porque o motor 190, eu não estou dizendo que é indestrutível. Não. Mas ele ia muito melhor do que o 160. Então, esse giro rápido de vendas de motos, 160, ia ficar bastante comprometido para o comercial da Honda. Então, a Honda, ela é pilantra. Ela é maliciosa no mercado brasileiro. Ela sabe o comportamento do brasileiro. Ela sabe que ela tem números. Ela sabe que o brasileiro, ele fica, em média, dois anos com a moto. Então, ela sabe que ela tem que fazer um motor com baixa durabilidade para poder girar peças, motos e consórcio. Se ela coloca um motor 190, um desses aqui vai ficar comprometido. Então, eles botam 160 até onde a corda vai ser esticada. Então, toda a esperança que eu tinha desse motor 190, ele vir para realmente ser implementado na moto do trabalhador, que seria uma baita de evolução, não vai acontecer. Por quê? Pelos motivos que eu citei. Então, qual a nossa torcida? Que as concorrentes tragam. Bajad. Quando tiver sua montadora aqui, fábrica, tragam os motores. TVS. Quando tiver sua fábrica aqui, tragam essas motos que são motos de cacete lá para os indianos. Bajad também tem moto de cacete lá que os indianos usam para trabalhar. Que a própria Shinerai tem as suas motos também aqui para brigar com a Honda. Então, a gente tem que torcer para que as concorrentes venham peitar. A Hauju cresça, prospere, porque tem todo o seu catálogo excelente. Inclusive, quando se fala em potência, torque, eficiência energética, são excelentes também. Digo que não é melhor do que um Honda. Quando se fala em eficiência energética, potência e torque são. Mas a eficiência energética não é melhor do que o motor da Honda. Mas, gente, Hauju é sinônimo de confiabilidade, de durabilidade. Mas qual o problema da Hauju? Falta de concessionários, não acessa tanto assim os rincões do Brasil. Então, a gente tem que torcer que essas montadoras, elas prosperem. Mas também cobrar que elas investam no Brasil, que elas cresçam. Para que a Honda, ela realmente, ela se sinta cada vez com menos, mais ameaçada e com menos mercado. Mas, gente, não dá. Não dá para você pensar assim. Ah, vamos então fazer uma canção de amor e vamos dar as mãos para a gente poder rezar muito para dar certo. Gente, não adianta rezar, não adianta ficar só sonhando. Tem que ter investimento. Essas empresas, elas precisam investir no Brasil. Não adianta só ter vontade. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês terem a noção do tamanho da Honda no Brasil, tá? A Honda é gigante. Ela vendeu em 2023, tá? Eu tenho sempre esses dados aqui porque é bom recordar, é viver. E é importante vocês entenderem o tamanho da Honda. Ela vendeu, ela emplacou. Não é só vendeu, tá? Emplacou. Em 2023, 1.146.000 motos, 189. 72,47% do mercado. 1.146.189 motos emplacadas. Enquanto a Yamaha, segunda posição, 284.217. Equivalente a 17,97%. Quase 18%. Vocês têm noção da disparidade? A terceira colocada, Shinerai, vendeu 31.000 motos, 448.000. Vendeu não, emplacou. Equivalente a 1,99%. Ou seja, 2% do mercado. E aí a outra lá atrás, que é a Motu, que eu não considero revenda. Mas eu não vou nem falar a Motu, vou falar a Hauju. Que está em quinta posição, mas eu considero quarta. Vendeu 15.992 motos. Equivale a 1% de mercado. Vocês entendem a disparidade? Então, para chegar e tomar a fatia de mercado, demora, mas é importante. Porque cada percentual que você tira da Honda é uma pequena vitória. Mas para isso, vocês têm que cobrar que essas montadoras investam no Brasil. Então, esse motor 190 é um motor que eu gostaria muito de ver aqui no Brasil. O 160 é um motor que ele deveria ser um motor em excelência. Ele deveria ser um motor do trabalhador brasileiro. Assim como o motor 125 ainda é. São motores guerreiros que estão aí. Quem tem uma CG 125 que trabalha, que já fez não sei quantas vezes o motor, está lá funcionando. Tem gente que tem CG 125 no ano 2001. 2000. Está lá operando a moto. Por quê? Porque é um motor feito para durar. Quem tem as motos aí, Strada, eu, aquela Strada 200, quem tem XR 200, são motos que você faz motor, mas está lá a moto operando. Twista 250. Mesmo sendo a moto um pouco mais recente, do início dos anos 2000, mas está lá operando. Tem gente trabalhando com essas motos. Mas aí quando você vê essas motos mais recentes, principalmente o motor 160, ele foi feito para quebrar. É um fato. E é uma pena. Porque a Honda, ela podia ter a moto do trabalhador brasileiro, mas de forma assim, unânime. Dizendo assim, ó gente, eu gostaria muito de dizer aqui para vocês, ó. É inegável. Não dá para recomendar outra moto a não ser a Honda. Porque esse motor 160 é espetacular. É a moto do brasileiro. Mesmo que você pague 24 mil reais, mas você tenha certeza que essa moto não vai quebrar e que você vai trabalhar. Então, pague 24 mil reais. Você vai ter uma concessionária Honda em cada lugar do Brasil. Você vai comprar peça na padaria. Você vai chegar lá na birosca do seu Zé e vai dizer assim, seu Zé, vai lá no fundo aí da birosca, traz aí uma peça de CG. Ele, deixa comigo. Eu queria muito dizer isso. No universo 42, na Terra 42, talvez seja assim. Na 42, não. Porque a 42, a Honda, ela não tem... Não, se bem que no universo 42, a Honda, ela tem 33% de mercado. Aqui é o universo 666. Enfim. Gostaria muito de dizer isso para vocês. O motor 160 é o melhor motor do mercado. A moto mais durável. Pague 24 mil reais. É um absurdo, mas pague. Porque você sabe que a moto vai durar. E que você vai ter uma moto para trabalho. Mas não é assim, gente. Não é assim. Fum, fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Organiza a sorte por redar Fum, fum, fumentor Organiza a sorte por redar Fufu-mentor, Fufu-mentor É que é Fufu-mentor 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 Fufu-mentor